As imagens do alto impressionam. Um incêndio de grandes proporções atingiu o horto florestal de Batatais na noite de sábado, dia 12 de setembro de 2020. Consome um canavial próximo à floresta. No início, o fogo foi controlado pela equipe de bombeiros civis de Batatais. O bombeiro Risse passou detalhes em uma rede social. Boa noite, bombeiro Risse aqui falando. Após oito horas de combate de incêndio no horto florestal, os bombeiros civis. Agora com a chegada do bombeiro militar, há uma meia hora atrás mais ou menos, foi passado o comando para eles, eles terminando lá fazer o rescaldo somente. Mas combate ao horto, combate de incêndio ao horto, tudo resolvido. Infelizmente, a propagação de focos de incêndio como esses se tornam ainda mais graves.